Sejam bem-vindos meus amigos do YouTube, meu nome é Jair José Pereira, eu moro aqui na cidade de Lausanne, na Suíça e apresento para vocês aí vídeos da Suíça, da Europa, da França, coisas muito bonitas esse país que é um país maravilhoso, um país da perfeição comecei fazendo meus vídeos como caminhoneiro no Brasil, ainda tem uma série muito grande de vídeos aí estão mais de 3 mil vídeos, nos quais vocês podem acompanhar e assistir aí os vídeos mas no momento estou na Suíça e apresento para vocês a maravilhosa Suíça, o país da perfeição e das maravilhas acompanhe, procure, veja os vídeos aí nas playlists, um abraço galera, tudo de bom